Fernandão teve uma brilhante trajetória como jogador de futebol, estava pronto para uma nova carreira, mas sofreu um acidente de helicóptero na madrugada de hoje. Agora a gente vai até Goiás, onde o repórter Rafael Seba tem mais informações sobre a morte de Fernandão. Olá, Marcelo Barreto, comoção total aqui no velório do Fernandão. Por enquanto, amigos mais próximos e familiares aqui no Ginásio de Esportes da Serrinha, sede do Goiás Esporte Clube. Do lado de fora, muita movimentação entre torcedores. A entrada deles será permitida depois das 10 da noite. A primeira parte do velório reservada para os amigos e familiares do Fernandão. Fernandão que morreu com outras quatro pessoas no acidente de helicóptero nesta madrugada, uma hora da manhã, no Rio Araguaia. Rio Araguaia que era uma das paixões do Fernandão. Ele tinha casa na cidade de Aruanã, que fica a 300 quilômetros aqui de Goiânia. O acidente aconteceu logo depois da decolagem do helicóptero em uma praia ali da região e eles iam para a casa do Fernandão em Aruanã. Vamos saber aí mais detalhes desse acidente. As investigações já começaram. Este era o helicóptero que levava as cinco vítimas do acidente. Essas imagens foram feitas em julho do ano passado, quando o comandante Milton Ananias auxiliava a equipe da TV Anhanguera numa reportagem especial sobre o Araguaia. O helicóptero é do modelo Esquilo BA, movido por uma única turbina e capacidade para transportar cinco pessoas além do piloto. É produzido na França, mas montado aqui com 43% de peças nacionais. Segundo esse especialista, é uma aeronave moderna e segura e preferida pelas empresas de transporte na aviação civil. Ele não especula sobre o que pode ter interrompido a viagem no Araguaia, mas recorda que pelas regras da Agência Nacional de Aviação Civil, um helicóptero monoturbina precisa de um heliponto homologado para voos noturnos. Do contrário, só poderia levantar voo durante o dia. Ele não poderia fazer decolagens noturnas por instrumento. A única questão que nós precisamos descobrir era a natureza da sua operação, porque essas operações são recomendadas que aconteçam apenas no período noturno, apenas a partir de helipontos que sejam homologados. A empresa Fênix informou por nota que é a responsável pela manutenção da aeronave e que o serviço era feito regularmente de acordo com a lei. Ainda de acordo com a empresa, nenhuma manutenção foi feita recentemente, mas afirma que o helicóptero estava em condições de voo. Os técnicos do CENIPA, o Centro Nacional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aéreos, com base em Brasília e ligado à aeronáutica, já estão no caso. Dentro de 30 dias, eles têm que emitir o RAI, que é o relatório de ação inicial, que nada mais é que um levantamento da posição dos destroços, dos procedimentos que foram feitos, do horário do acidente. Agora, para se saber de fato a causa do que aconteceu, pode se levar um pouco mais de tempo, porque o CENIPA segue padrões internacionais de referência e a demora pode levar até três anos. A Polícia Civil em Goiás também abriu inquérito para investigar as causas do acidente. Acaba a Polícia Civil, nesse momento, tão somente a investigação do fato, obviamente, para apurar as circunstâncias, materialidades e possível omissão ou ação delituosa, em virtude de culpa ou dolo. Muitos jogadores e técnicos, pessoas ligadas ao futebol, têm mandado mensagens por redes sociais, até o presidente da FIFA, Joseph Blatter, exaltando a liderança do Fernandão dentro e fora de campo. O técnico Tite Gaúcho também mandou uma mensagem muito emocionante, carinhosa, para toda a família do Fernandão. E o Abel Braga, a gente vai saber agora como foi a reação do Abel Braga, comandante do Fernandão, na conquista do título mundial de 2006. Os grandes ídolos, eles sabem, não tanto quanto ele, o que significa representatividade. Ele tinha uma noção muito clara do que ele representava para essa nação colorada. Porque era um jogador admirado por todos, porque o caráter... Pouca gente também sabe definir bem o que é caráter, o que é lealdade, o que é transparência. E ele tinha uma noção muito grande desse tipo de situações, que o tornavam muito grande. É uma perda muito dolorosa, mas a última imagem, ele sem camisa, quando nós chegamos no mundial, cantando para aquele estádio lotado. Não vou chorar. Ele não merece que eu chore. Porque eu acho que a gente tem que chorar na alegria. Eu não gosto de chorar na tristeza. Ele sabe o quanto, o quanto e quanto ele merece as minhas lágrimas. Mas elas virão toda vez que eu lembrar dele, toda vez que eu ver meus proféus, minhas medalhas, que ele brilhantemente me ajudou a conquistar. Aí talvez eu venha chorar. Não agora. Estou emocionando, estou arrepiado, mas não vou chorar. Ele não merece isso. Ele merece uma coisa boa. Chega, chega, porque senão vou acabar chorando. Daqui a pouco chega um voo fretado de Porto Alegre, com dirigentes do Internacional, funcionários, até torcedores também do Inter. Vários jogadores também já estão a caminho. Os mais chegados do Fernandão, como o Rafael Sobbs, que era compadre do Fernandão. Também o Yarley, que foi companheiro do Fernandão do Internacional. E depois no Goiás. Muita gente ligada ao futebol, prestando essas últimas homenagens ao craque, que é goiano, fez história aqui em Goiás. Ajudou muita gente também. Era conhecido pelo grande coração que tinha. Fezia muita caridade aqui, até com os técnicos dele, das escolinhas de futebol aqui do Goiás. Ele que começou muito novo, com 11 anos, idade que hoje tem o Enzo. O filho dele joga aqui nas escolinhas do Goiás. A gente vê até uma garotada aqui, o pessoal que joga, os coleguinhas do Enzo, na pré-equipe do Goiás. Realmente muito emocionante. O Fernandão que deixa três filhos, um casal de gêmeos, o Enzo e a Eloá, e a Tainá, de 15 anos, e deixa a Fernanda, esposa dele. Eu conversei com a Fernanda agora há pouco, e realmente muito emocionante, muita comoção. Eu, que também era um amigo particular do Fernandão, acompanhei toda a trajetória dele, desde o início da carreira aqui no Goiás. Então, o velório acontece durante toda a noite, aqui no ginásio de esporte do Goiás. E como vem, muita gente de fora também, vai ser um pouco mais esticado. O interco deve acontecer só amanhã à tarde, aqui no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.